As luzes tão piscando, juquebox tocando, amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí parceiro, que hoje é só farra, pingue e foguete Só eu posso te dar o que cê tá querendo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso, e se fizer gostoso tem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso, e se fizer gostoso tem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso, e se fizer gostoso tem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso, e se fizer gostoso tem de novo E com vocês, os cachaceiros mais famosos do Brasil, Antônio e Gabriel